Porque o nosso papo agora é com a psicóloga Gabi Mesquita, ela que é especialista aí no setor de RH e a gente vai bater um papo agora super legal com ela, com o ouro da Mina, claro, você já tá com sua vinha aí, né? Já tô com a minha água aqui. Você sempre se hidrata, né, o Gabi? Porque é importante, né, você ficar uma pessoa que possivelmente conversa muito por conta da profissão, né? Sim. Bom, Gabi, a gente vai conversar agora sobre essa questão aí de estabelecer metas, né? Porque seja no trabalho, no lazer, nos esportes, né, ou em qualquer outra área, a definição de metas, ela faz parte do nosso cotidiano. Nós estamos, né, já estamos aí na metade do ano e muitas pessoas ainda não cumpriram as metas que estabeleceram no iniciozinho do ano, né, Gabi? Hoje, nós estamos então recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga e ela também é mentora, viu, de carreira, a Gabi Mesquita, pra falar sobre esse assunto com a gente. Gabi, conta aí pra gente, ainda dá tempo da gente estabelecer essas metas ou não? Um bom dia pra você, agora sim. Bom dia, Hidra, bom demais estar aqui com você. Bom dia. Maravilha. A todos os telespectadores. Então, gente, essa temática é uma temática, assim, de extrema relevância. Sim. Visto que, a nível mundial, as pessoas possuem muitas dificuldades, né, de estabelecer metas. Então, às vezes, inicia o ano com toda aquela motivação, com toda aquela força de vontade, aí estabelece metas e aí, às vezes, chega num período desse e, de repente, não conseguiram executar nem a metade das metas que foram planejadas pro primeiro semestre, né? Então, isso é comum acontecer. Porém, o importante, mais importante do que ficar refletindo no que não deu certo, é focar nas soluções, nas estratégias que, de repente, você aí que tá do outro lado da telinha, que estabeleceu a meta e que ainda não conseguiu cumprir, que você pode ter, né? Então, assim, ainda dá super tempo, é chegado o momento, né, estamos aí um pouco mais da metade do ano, então, é chegado o momento de você refletir o que eu planejei pra 2024, né, até o momento, o que foi que eu consegui alcançar? O que eu não consegui? As metas que eu desenhei? Será que eu, essas que eu não consegui, será que ela é significativa mesmo pra mim? Porque, muitas das vezes, Idri, as pessoas, elas não conseguem atingir as suas metas porque não tem significado o suficiente ao ponto de, realmente, cara, eu vou acordar todo dia e vou desenvolver essa atividade porque é essa atividade que vai me aproximar daquela meta, né? Então, assim, será que ela realmente tem significado pra você? Qual o significado pessoal que você coloca na sua meta, né? Qual é o porquê dela? Então, isso é muito importante antes de tudo, porque quando uma pessoa, ela estabelece uma meta, mas ela não coloca significado pessoal, né, não tem o porquê, ela não vai conseguir brilhar os olhos todos os dias ao acordar, por exemplo, pra poder cumprir aquela atividade, pra se aproximar daquela meta. Então, esse já é um ponto muito importante que vai fazer toda a diferença. olhar pra sua meta e qual o significado pessoal que você está atrelando a ela. Por que que ela é tão importante pra você e se, de fato, é, né? Porque não é estabelecer uma meta só por estabelecer. Ela tem que ter um significado. Ela tem que, realmente, agregar valor na sua vida. E isso é uma das coisas que faz com que você, realmente, tenha foco e desenvolva atividades e faça um planejamento pra aquilo que você quer alcançar. Sem dúvida nenhuma. Agora, Gabi, a repórter aqui da TV Antena 10, Adelaine Letícia, ela foi às ruas, né, pra ouvir se as pessoas aqui de Teresina, que é da nossa capital, de fato, conseguiram cumprir as metas estabelecidas no comecinho do ano. Vamos ver, então? Vamos! Rodou! Seja no trabalho, no lazer, nos esportes, não importa em qual área da sua vida, sabemos que traçar metas faz parte do nosso cotidiano. Os quilos que queremos perder, o salário que queremos ganhar, a quilometragem que queremos percorrer, tudo isso são metas que traçamos ao iniciar o ano com o objetivo de alcançá-las. E eu, Adelaine Letícia, estou aqui nas ruas de Teresina para eu conversar com as pessoas e descobrir as suas metas planejadas no início do ano e se já estão sendo alcançadas. Vem comigo! Ao iniciar o ano, você costuma planejar metas? Sim, gostei de planejar. Eu queria fazer uma faculdade, claro, estou começando o curso agora, estou quase terminando e, enfim, quero fazer uma faculdade de especialização, né, no caso da área. Tem uma que eu estou começando agora, um certo teste da UAB. Estudar bastante? Estudar bastante. Muitas metas, assim, continuar no foco, né, da saúde em primeiro lugar, Deus acima de tudo, né, que a gente tem que confiar sempre, muitas orações, e seguir, né, estudar não mais, outras coisas, né, assim, que eu não posso dizer. Mas se dá tudo na mão de Deus, viu, vai dar tudo certo. Não. Nada, nada de metas? Se tiver. Você coloca nas mãos de Deus e vai? É. Eu sou assim, eu não ando falando para todo mundo qual é a meta que eu pretendo alcançar. Porque se eu não alcançar a meta nesse ano, eu deixo ela para o próximo ano que vem. Então, aí é para os outros não saber o quê, qual a sua meta, prefiro não falar lá. É assim, no início do ano eu planejei, nossa, eu vou fazer o meu curso técnico, fazer a minha casa. Estou conseguindo. É, ter o nome limpo, para comprar várias coisas que a gente tem vontade, e fazer viagem, né, quando dá. Planejo, tipo assim, é, diminuir nas contas, para a vida da gente ficar mais planejada. Eu planejei conseguir o emprego, porque eu estava desempregada, porém estou na experiência. A expectativa é essa, né, estou dando o melhor de mim e pretendo, é, um resultado positivo. Eu quero uma bicicleta. Uma bicicleta? Deixa eu conversar aqui com a mãe dele, que está aqui do meu lado, como é o nome da senhora? Jayana. Jayana, será assim rola dar essa bicicleta de presente para o Jefferson nesse ano de 2024? Rola sim. Mas e aí, agora eu quero saber de vocês de casa. Vocês traçaram metas ao iniciar o ano? Já estão trilhando para alcançar? Quero saber. Tá aí, Jay, muito bonitinho, né? Eu quero uma bicicleta, uma bicicleta. Muito lindo. Agora é engraçado, né, Gabi? A gente ouviu aí vários depoimentos, né, de inúmeras metas. Teve gente querendo passar em concurso, teve gente querendo fazer curso, gente querendo emprego, né? De tudo um pouco aí a gente ouviu, até a bicicleta a gente ouviu aí nesses comentários. É muito interessante. Agora, Gabi, eu acredito que você também deve lidar como psicóloga, né? Com muitas pessoas frustradas, né? Que por muitas vezes vão lá no seu consultório porque não conseguiram atingir essas metas estabelecidas. A que ponto isso pode prejudicar a saúde mental de alguém, Gabi? Sem dúvidas, né, gente? Quando se estabelece uma meta, em especial quando essa meta tem muito significado, a pessoa pode se frustrar quando de fato não atinge. E, sendo bem sincera, Hidra, acontece muito tanto disso, mas ainda mais quando as pessoas se enganam que estabelecem metas pra si. Acredita que isso também acontece muito. Então, assim, pior do que não estabelecer metas é a pessoa se enganar como se tivesse estabelecido metas e que quando você vai ver, terminou o ano e você tá na ilusão de algo que você ainda nem estabeleceu. E isso tem muito impacto com relação à saúde mental porque você meio que se sente fora, né, daquilo do seu propósito, fora de várias coisas que poderiam estar acontecendo de forma positiva e que não está. Quando você não estabelece metas, você pode trilhar por vários caminhos que talvez não sejam o seu caminho, né? Então, como eu costumo dizer, quando você tem metas, você faz um planejamento com foco naquelas metas, você tem um direcionamento pra onde você vai, como você vai, quanto que aquilo vai custar. Quando você não estabelece, você fica à toa e isso corre um grande risco das pessoas te colocarem no lugar em que elas desejam e não no lugar que talvez você gostaria de fato de ir. E aí é que vem a frustração, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam no consultório insatisfeitas com os seus trabalhos, insatisfeitas com as suas carreiras, às vezes até gostam do que faz, mas não está num ambiente em que seja saudável, que o clima seja harmonioso. E tudo aquilo afeta a saúde mental, trazendo ansiedade, estresse, entre outras coisas, né? Inclusive, o Brasil, né? Está no ranking aí com relação aos países com a saúde mental mais afetada e a maioria dessas doenças são oriundas do trabalho. E muita coisa pode estar atrelada a essa falta de atingimento de metas, porque quando uma pessoa não tem uma meta, ela não tem um objetivo, ela vai pra onde? Qualquer lugar serve, né? Igual aquela história da Alice no País das Maravilhas. Qualquer lugar serve, mas talvez esse lugar, ele pode ser cheio de espinhas, esse lugar pode ser um lugar que vai contra os teus valores, contra a tua essência, contra quem você é. E tudo isso faz com que você saia do eixo. E quando a gente sai do eixo, não faz sentido, né? Nós estamos aqui nessa vida pra viver a nossa essência, pra estar conectada com os nossos talentos a dispor da sociedade que precisa deles, né? Então, a carreira, ela é muito voltada nisso, que também está atrelada às metas que está relacionada a quem você é, com o que você quer, né? De que forma é possível, Gabi? Você falou aí nessas doenças, né? Que são provocadas por conta aí dessa frustração, né? Como, por exemplo, a ansiedade. Como é possível controlar essa ansiedade? Que eu acredito que acaba sendo inevitável, né? Pra essas pessoas que ficam naquela ansiedade de almejar os seus objetivos o quanto antes. Olha, uma estratégia, primeiro de tudo, se essa ansiedade, ela surge devido a uma frustração, de uma meta que não foi atingida, primeiro você tem que ver se essa meta, ela está conectada com você, né? Se ela tem significado pessoal pra você, se essa meta, ela realmente é mensurável, é atingível, é específica, é alcançável. Se você estabelecer um prazo pra ela, ou seja, já falei aqui de várias coisas, pra você estabelecer uma meta de forma assertiva. Esse é um ponto. Outro ponto, a maioria das pessoas que acabam ficando ansiosas nos seus ambientes de trabalho, que possuem muito estresse, muito das vezes é porque elas não estão conectadas com a essência dela, com os talentos delas. E isso é uma das coisas que traz adoecimento, né? Então, o autoconhecimento acaba que sendo uma estratégia, quando você se autoconhece, você tem mais segurança sobre quem você é. E aí, quando você tem segurança sobre quem você é, o desenvolver das atividades, aquilo que você abraça no decorrer da sua carreira, você abraça de forma mais assertiva, você abraça de forma que realmente seja compatível, né? Com a tua essência, com aquilo que você traçou pra você. Verdade. Bom, a gente falou agora das estratégias pra evitar essa ansiedade, né? E quais as estratégias que a gente pode, então, traçar agora, nesse meio do ano? De que forma a gente pode, tem muita gente que pega o velho caderninho, né? E anota lá, olha, esse ano eu vou voltar pra academia, esse ano eu vou fazer um curso de capacitação, né? Essa estratégia do caderninho, ela funciona? E funciona, e funciona, desde que você coloque de forma assertiva, né? Por exemplo, a gente estava até comentando aqui, né? Ah, a minha meta era voltar pra academia esse ano, né? A minha, gente, nossa. Então, quando se fala, mas você quer, qual é o significado disso pra você? De que forma é que você pode mensurar isso? Você quer voltar pra academia, mas por quê? Né? É com relação à saúde? Você quer perder gordura? Enfim, tem que ser de forma específica, né? Então, por exemplo, até a criança que estabeleceu a meta, né? Ele quer ter uma bicicleta. Quanto é que essa bicicleta custa? Até quando é que ele quer ter essa bicicleta, é claro, porque ele é uma criança, mas a mãe dele pode fazer nesse sentido, né? Então, tem que ser específica. Qual é a bicicleta? Que cor? Tem que ser mensurável. Quanto é que isso vai custar? Tem que ser alcançável. Como é que você vai fazer pra conseguir essa bicicleta? Ou como é que você vai fazer pra poder ir pra academia todos os dias, digamos assim? Precisa ser, falei já da específica, mensurável, atingível, né? Que é o como. Você precisa desenhar como você vai fazer pra alcançar. Precisa ter significado pessoal. Ou seja, qual o nível de importância que você está atrelando a essa meta. Muitas pessoas, elas deixam de cumprir a meta porque não tem tanto significado assim. Então, será que essa meta é importante mesmo pra você? Ou será que na sua vida existem outras prioridades? E por fim, tem que ter prazo. Tem que ter tempo. Então, já estamos no meio do ano. Então, colocar... Vou dar aqui um exemplo. Se, de fato, fizer sentido dentro dessa meta que você tem. De julho agora até dezembro de 2024. Um exemplo. Ou seja, quando você desenha a meta, que é o que a gente chama, né? No método SMART, que é o específico, o mensurável, o atingível, o relevante, o temporal. Ela tem a possibilidade maior de ser atingida. Por quê? Porque está muito específico, está muito claro, está muito atingível. E quando se coloca isso no papel, ainda é melhor. Por quê, Hidria? Porque quando você desenha uma meta dessa no papel, logo abaixo você pode descrever quais são as ações que você vai fazer pra alcançar essa meta. Então, beleza. A minha meta é comprar essa bicicleta que custa tanto até dezembro. Ok. Qual vai ser a primeira ação? Qual a primeira atividade que você deve fazer pra poder alcançar essa meta? Ah, eu preciso, enfim, vender tantos. Pelo que eu vi, a mãe dela, a mãe dele era ambulante, né? Sim, vendedor ambulante. No mercado velho. No mercado velho, né? No mercado velho. É, então eu preciso vender tanto por dia pra alcançar a meta. Então, ou seja, a pessoa já acorda sabendo que ela precisa ir trabalhar e que precisa vender tanto. Então, assim, não é só sobre estabelecer as metas, mas o que você vai fazer pra alcançar. Então, você estabelece a meta e depois você desenha, coloca todo o passo a passo que você vai fazer pra conseguir alcançar aquela meta. Sem dúvidas, isso vai fazer com que você se aproxime, com que você, de fato, alcance as suas metas, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Gabi, eu acredito, né? Que a maioria das pessoas, quando a gente fala em meta, fala... Inclusive, a gente viu isso aí no Fala Povo da Adelane, né? Da Adelane Letícia. A maioria das pessoas falam muito em sucesso profissional. Ah, eu quero sucesso profissional. Quero fazer um curso pra que eu cresça na empresa que eu trabalho, enfim. Qual é a importância que você vê dos cursos de capacitação pra essas metas serem alcançadas? É, isso tá muito relacionado com o que você quer. Então, por exemplo, se a sua, por exemplo, a gente viu aqui muitas pessoas que relacionou a metas, a concurso, a graduação, a fazer uma pós. Então, se a sua meta, fazer esses cursos, faz sentido com o que você tá buscando? É excelente, né? A capacitação hoje, é, tipo assim, eu trabalho com processo seletivo também. E há 18 anos, no mercado, eu já ouvia falar que o que faltava não era vagas, né? De emprego, e sim pessoas que são desqualificadas, né? Então, até hoje, a gente briga por pessoas que têm qualificação. Então, a capacitação profissional, ela é de suma importância. Independente da meta que você tem, independente do curso que você quer, independente da área de atuação, quanto mais você se capacita, mais você se desenvolve, mais você faz network, mais você aprende, mais você vai estar preparado pras oportunidades que aparecem pra você. Muitas das vezes, as oportunidades, elas vão até algumas pessoas, mas as pessoas não estão preparadas exatamente por falta de capacitação, né? Então, é de suma importância. Verdade. Ô, Gabi, outra coisa também que eu acho interessante a gente falar, é que aqui no Brasil, inclusive, isso aqui é um dado do IBGE, eu tô até aqui com essa informação, cresceu, né? O número de trabalhadores informais aqui no Brasil, isso no ano de 2023, no ano passado, né? O número equivale a 39,1% da população ocupada aqui no país. Você observa que realmente tem muita gente que agora tá investindo, né, no trabalho informal e mesmo assim tem muita gente com medo, você vê que as pessoas têm medo de investir no próprio negócio? Sim, sim, sem dúvidas, né? A maioria das pessoas que chegam até o processo de mentoria de carreira é exatamente porque eles querem ou estão frustrados com a carreira CLT, ou querem ter um plano B, ou já querem empreender, mas não sabem pra onde ir, né? Porém, essa insegurança, ela acaba aqui realmente tendo. E aí, pessoal, o que que acontece? A maioria das vezes, essa insegurança, ela parte de algo que você ainda desconhece. Muitas das vezes, o profissional, ele é um profissional que tem muito potencial, mas ainda não consegue enxergar, né? Então, assim, o autoconhecimento, eu costumo dizer, é a chave do sucesso pra muita coisa. Por quê? Porque quando você se autoconhece, você sabe das suas habilidades, você sabe do que você tem de potencial. E aí, com isso, você consegue focar naquilo que você é bom, né? E quando a gente foca naquilo que a gente é bom, não tem ninguém que te tire do eixo, não tem negócio que não dê certo, né? É claro, sempre com planejamento, sempre com metas, porque isso faz parte da vida de quem empreende, independente se vai empreender ou não, mas realmente é uma crescente que teve as pessoas realmente buscando empreender e a insegurança, ela acaba que afetando. E um dos motivos é esse, a falta desse autoconhecimento. Bom, e quais os principais empecilhos, assim, que você observa, né? Dessas pessoas, principalmente essas pessoas, esses trabalhadores informais, né? Como a gente estava comentando agora, o porquê que, muitas vezes, a pessoa não engata, não vai pra frente. Bom, a falta de planejamento, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela quer abrir um negócio, mas ela não sinta pra planejar. Certo, eu vou abrir, quanto é que eu vou precisar pra abrir aquilo? Sim. Eu vou precisar de capital de giro, eu vou ter que, enfim, ela não sinta pra poder fazer uma análise, não só do que ela vai precisar, mas ali naquele momento, mas no futuro. Então, assim, a falta de planejamento é uma das coisas que tem forte impacto no mundo dos negócios e que, infelizmente, ainda é ausente. E isso é um empecilho pra que a pessoa não tenha sucesso, né? Estudos também comprovam que, quando uma pessoa faz um planejamento assertivo, seja pra um negócio ou até mesmo pra uma carreira CLT, quando ela faz um planejamento, isso aumenta em 60%. Nossa, um número muito grande, né? É, pra ela ter sucesso naquilo. Olha só isso. Precionante. Olha só isso. E aí, eu me deparo, como mentora de carreira, com muitos profissionais que não fazem esse planejamento. que não planejam e isso tem forte impacto na hora de você executar, porque você vai executar com aquilo, com as demandas que vão surgindo. Então, é você fazer todo dia uma coisa e no outro dia ir atuando ali de forma que não foi planejada e isso pode te trazer sérios danos. como, enfim, você lidar com o improviso daquilo que não faz sentido, pode, inclusive, te levar à falência. E aí, às vezes, a pessoa, poxa, eu não tive sucesso empreendendo. Mas será que você não teve sucesso foi o fato de empreender ou será que foi realmente porque você não planejou, né? Não empreendeu de forma assertiva. Então, tem muito isso. É sobre estabelecer metas, é sobre empreender de forma assertiva, é sobre fazer um planejamento, é sobre correr riscos calculados, é sobre aproveitar as oportunidades com iniciativa. Muitas pessoas, elas têm muitas oportunidades no dia a dia, mas elas não têm iniciativa para poder fazer acontecer, que aí entra a parte da insegurança, do medo, e aí remete à falta de autoconhecimento, né? Então, assim, muitas coisas, gente, uma está atrelada à outra, né? Por isso que eu costumo dizer. O autoconhecimento, ele é a base para tudo. E aí você se autoconheceu, você já sabe dos seus talentos, beleza. Com esses talentos, o que eu posso, de que forma é que eu posso utilizar ele a serviço do mundo? Seja vendendo, seja fazendo algum serviço, seja trabalhando com algum tipo de produto, de que forma é que eu vou me sentir mais feliz e útil utilizando quais dessas coisas, né? Produto, serviço, o que está mais conectado com a minha essência? Estabelecer metas, fazer um planejamento com base nisso. E aí a gente vai caminhando para algo que faça mais sentido, assim. Muito bom, Gabi. Eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo aqui no Bom Demais. Incrível, adorei, viu? Essa nossa conversa. Eu tenho certeza que os telespectadores aqui do programa Bom Demais também adoraram. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com mais programa Bom Demais. E acompanha a Gabi nas redes sociais também, viu, gente? Que ela está lá aí tirando todas as dúvidas sobre metas, né? Para agora o ano ainda de 2024, que continua. Olha aí, o Instagram da Gabi já está aqui na tela.